Bichórdia do Temático Uma oferta Mel Canal, o Ricardo já tem o seu próprio canal, e você? É uma oferta Continente, faça férias em Portimão em Setembro com desconto em Cartão Continente. Vocês estão bem aí a bichar? Estávamos a cochichar para voíços. Cochichando para voíços. Está bom. Marcle hoje não tens deixas. Não, porque era isso que eu estava a explicar no Marcle dizendo, eu não tenho nada para você, porque pensei que você... Marcle, mas tu entras a teu belo prazer. É isso, está bem, está bem. Entra a dizer... Exato. Boa, boa, boa. Está bem, está bem. Um, dois, três, e começa. Começa a bambuxata. Bambuxata é ótimo. Nos dias 6, 7 e 8 deste mês, vai decorrer no estádio do Lusitânia Futebol Clube de Lourosa, dizer que isto é verdade, o Festival Nacional da Alheira, em Lourosa, a ansiedade é como se calcula enorme, mas nem toda a gente está contente, devo dizer, nem toda a gente está contente com a iniciativa. É o caso de Cristóvão Ribeiro, lá está, que hoje está aqui connosco. Cristóvão, o que é que se passa? Olhe, o que se passa é que o Festival Nacional da Alheira, em Lourosa, é uma falta de respeito. Porquê é que tem de ser em Lourosa? Pergunto eu. Não há outras freguesias em Santa Maria da Feira que possam receber iniciativas de prestígio? Porquê é que tem de ser da Alheira? Não há outras chouriças para homenagear? E porquê é que tem de ser um festival? Não há outros tipos de certame que possam ser organizados? Portanto, na designação Festival da Alheira de Lourosa, o Cristóvão só concorda com o de... Não, mesmo o de não me satisfaz. O de... Eu acho que se houvesse uma mudança de mentalidade neste país, o Conselho de Santa Maria da Feira podia apostar noutro tipo de proposições. Sempre de, sempre de... Acho que... Cristóvão, o que é que o Cristóvão propõe? É muito simples. Proponho extinção imediata do Festival da Alheira, em Lourosa, e a criação do Miss Morsela na Rifana. Aliás, nós vamos avançar com o Miss Morsela na Rifana, exatamente nos dias 6, 7 e 8. E depois vamos ver quem é que vai ter mais gente. Mas olha que o Festival da Alheira tem o Tony Carreira com cabeça de cartaz. É capaz de ser difícil para ter. Sim, mas sabem, é? Olha, o Tony Carreira não mete medo ao Miss Morsela, meu amigo. Sabe, o Miss Morsela, se tudo correr bem, vai ter um cantor melhor. Quem? Pabarotti. Só. Mais nada. E é, claro, é um investimento abultado, não se traz o Pabarotti à Rifana com meio a 12 testões. Mas quando se sabe negociar, tudo é possível. Foi eu mesmo que falei com o agente dele e disse, meu caro amigo, por 50 mil euros, o senhor Pabarotti pode vir cantar à Rifana? E ele, ah não, porque ele faleceu em 2007. E eu, e por 100 mil euros? E ele, peço uns dias para pensar. De maneira que estamos a aguardar a resposta. E quando se tem iniciativa, as coisas acontecem. As pessoas têm de se capacitar disto. Oh, Cristóvão, mas não será arriscado organizar um evento semelhante ao mesmo tempo? Não, não. Cada chouriça tem o seu lugar. E tem a sua... Aliás, o grande rival da Miss Morsela na Rifana nem é o Festival da Alheira de Lourosa. É a queima das fitas do Salpí com o Dargoncilho. Já lá fui ouvir-te. Sério? No ano em que eu fui, fracassinado. A Miss Morsela de Temáticas é uma oferta, e reparem bem nisto, os portugueses fizeram do mel líder, junto-se ao mel, por 24,99 euros por mês. É também uma oferta da Continente, faça férias em Portimão, em setembro, com descontos em cartão Continente. O que estás bem a dizer?